Eu vou chamar um parceiro que entende tudo desse assunto. Com vocês, Denis DJ! E aí, galera? E aí, Ken? E aí? Oi, Denis! Denis está aqui, ô Campo Astral. Olha, o Denis é um cara importantíssimo no BBB, porque ele sempre faz uma música que vira hit, ou aproveitando alguma coisa que aconteceu na casa, né? Ou aproveitando um meme. Sempre de olho, sempre de olho. Você está curtindo muito os personagens dessa casa? O que você está achando dessa edição? Cara, está muito novo ainda, né? Mas estou curtindo, primeiro, porque tem muitos amigos, né? Pocah, Projota. Tem uma galera que a gente já tem um contato aqui fora, né? O Fiuk. Mas, assim, eu estou gostando bastante de alguns participantes já, já me envolvendo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou de olho, porque, né? Quero observar, e eu admiro muito, Bruno. É o jogador, né? Às vezes, o público, no geral, fica chateado, né? Fica bem chateado porque o cara cria uma estratégia, mas é um jogo, né? Se a gente olhar como um jogo, eu admiro as pessoas que sabem enxergar o que está acontecendo, entendeu? É, tem gente que acha que o jogador vira vilão, né, Vivian? É, mas... Isso, vira vilão. É, e muitas vezes é um personagem maravilhoso para a gente. Agora, eu quero saber uma coisa daqui. Você sabe quem é a mãe do Fiuk? É a Glória Pires a mãe do Fiuk? Não. Não? Não é não. Como assim? A Glória Pires. Não é a Glória Pires. Não é a mãe do Fiuk, não? Não. É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. Ela não sabe da música ainda. Ô, Denis, o que você achou? Eu não sei, gente. Eu estou ainda... Então, vamos explicar para ela. Vamos mostrar. Muito melhor do que explicar é mostrar. Olha esse remix que viralizou na internet. É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, Fiuk, não. É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. É a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. Gente, como é que você consegue pegar um vídeo que foi feito de forma amadora ali pela Glória Pires e transformar uma música maneira que ficou no ritmo, funcionou. Sabe o que já passou na minha cabeça? Fazer feat com todo mundo, menos com a Clóra Pires. Arrogou. Agora imagina nas suas festas você botar essa música e a galera... Não, se estivesse rolando um baile agora, eu fico pensando no Big Brother e tendo festa, sabe, cara? Tendo baile. Eu acho que, assim, as pessoas vão começar a fazer os pedidos, né? Pô, toca da Clóra Pires aí. É! Toca do Chucky Chá, Chucky Chá. Ó, Denis, e falando em pedido, agora tá rolando música lá ao vivo, viu? Vamos aproveitar pra ver um pouquinho o que que tá rolando. Fica aqui com a gente, assiste com a gente. Bota aí no telão pra ele ver. Eles nem sabem ainda que existe essa música lá dentro da casa. Olha, tá rolando um churrasquinho ali. Que delícia! Ó, o Arthur, que a gente já tava especulando, né? Que iria se envolver com a Thaís, mas ele também já falou que tá interessado na Carlinha Dias. Manda ágil no seu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Que ainda vem Manda ágil, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Esse início de festa é assim, meio morno, né? É, esse início de festa aí ainda não pegou, né? Eles tão aproveitando pra comer, até porque quem tá ali na xepa É o momento que tem ali pra comer e forrar o ruxo, né? Forrar o estômago. Deixa a galera começar a beber, a tomar um negocinho. Agora, você fez uma outra música também, né, Denis? Usando um bordão dessa edição do Big Brother. Essa daí, que a Erline vai gostar. Foi o bordão do Gil, né? É, eles dançaram demais esse tchaki tchaki tchaki. Vamos ver. Denis, do céu. Não precisou nem você falar que ela ficou dançando aqui. Ela ficou dançando aqui. Muito bom. Então, muito bom. Denis, como é que você tem essas ideias? Porque, assim, esse vídeo já tem mais de 100 mil visualizações. Tudo que você faz aí bomba. E você tá fazendo esse feat com o BBB desde o ano passado e tá dando certo, né? É, como você pega esses bordões assim? Alguém que te fala ou você tem esse feeling já? Às vezes eu tô assistindo ou então eu tô vendo ali no Instagram, o pessoal posta um pedaço. Esse, nesse caso do Funk Chá, foi um seguidor meu no Twitter que falou só quero ver agora botar o Funk nessa música, entendeu? Aí eu peguei. Seu desejo é uma ordem. Peguei e produzi a música. Peguei lá o áudio. Aí eu dou a produzida ali, dou a minha picotada na voz, né? Porque o cara tá cantando sem nenhuma base. Exatamente. E eu vou ajustando ali. Mas isso aí, pra mim, né, cara? É mais fácil. Eu faço isso o tempo todo. Faz isso o tempo todo. Agora que ninguém pode negar. É, então é tranquilo essa mixagem aí. Mas eu fico de olho. Agora eu me juntava antes de começar o programa aqui. Eu tava vendo o Lucas aprimorando o Funk Chá. O Funk Chá fez lá uma rima com a Juliette. E fez uma rima também com o Gil. Aí eu já tava aqui de olho. Opa! Tavam aqui pra entrar. Falei, opa! Acabar o programa aqui eu já vou meter aquela dali. Até o final dessa edição... Teremos mais um hit. O Denis já vai distribuir aí vários hits pra gente. Denis, continua acompanhando, hein? A gente quer ouvir tudo. É... Com essa pandemia, os artistas estão assim, né? É... Procurando o que fazer. Eu, no meu caso aqui... É... Uma salvação, né? Não só pra mim, mas pro Brasil inteiro. O BBB, desde o ano passado, bem-vindo sendo assim. Vem sendo assim, né? Desculpa, porque tá dando um... Tá dando um delay. É, um delay. E aí, a gente também virou um pouco Maria Fifi, né, mano? Que a gente tá meio fofoqueiro também, né? Tô tão meio. E aproveitando... Nossa! Aproveitando... A gente tá mostrando agora, inclusive, Denis, você fazendo aqui vários shows lá na casa do BBB. A gente tá vendo os seus shows na casa, que inclusive você vai ter que ir nesse BBB21 tocar os hits do BBB21, né? É... Agora ele quer fazer uma perguntinha pra Kera, é isso? Você quer fazer uma pergunta pra ela? É... Então, eu tô falando... Ô, Kera! Oi! Acostuma... Tá todo mundo nessa vibe. Zé Felipe, eu... Tá todo mundo no... Maria Fifi, entendeu? Agora, conta pra gente aí, cara. Quem é aquele crush lá que você tava comentando com o Rodolfo e com o Caio? Ihhh! Ihhh! Caraca, o deles é muito fofoqueiro! Meu Deus, que Maria Fifi, gente! Ele viu alguma coisa que... Tipo assim, foi um mini take de uma coisa... Mas tava de hoje. Mas e aí? E aí? Alguém aqui fora? Eu sou sem graça, cara. É de Fortaleza mesmo, crush? Não... E é famoso, hein? É famoso? Opa! Gente, não é crush. Ficou famoso, é famoso. Não é crush. Não é crush. Não tem nada de crush. Ela ficou nervosa. Denis, muito obrigado pela sua participação. Você conseguiu deixar ela vermelha. Muito obrigado. Valeu, Denis. Continua acompanhando aí tudo e comentando. Até a próxima. Valeu, irmão. Obrigadão. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.